Bom pessoal, olá a todos, espero que vocês estejam conseguindo me ver bem Eu vou fazer dois vídeos aqui rapidinho, informal Sobre dois assuntos que eu queria abordar Envolve também um pouco teologia Primeiro eu vou falar sobre estágios da verdade Eu já tinha falado disso há muitos anos atrás, mas eu acho que eu tirei o vídeo E vou falar também sobre os níveis de interpretação da Bíblia Vamos começar com isso daqui Eu recebi um comentário aqui no meu canal Um rapaz que falou que quando conheceu o meu canal ele me achava um herege E depois de um tempo ele foi estudando a Bíblia Ele foi vendo que muitas coisas que eu falava estavam na Bíblia Porque cada vídeo meu que eu faço eu mostro na Bíblia Eu faço aqueles esboços no papel Aí ele veio e falou, poxa, hoje eu sou sem inscrito No começo eu achava ser um herege E isso é um padrão no meu canal Isso aconteceu muito, sempre acontece E vai continuar acontecendo muitas e muitas vezes Até o cara lá do grupo, não me lembro se é o Matheus Mas acho que é ele, que ele falou Quando eu conheci o canal do Ronaldo eu achava o Ronaldo um herege em pessoa Porque isso é natural E eu li um muito tempo atrás, alguns anos Eu li um artigo num blog de psicologia Eu não vou me lembrar o nome do blog porque já faz muito tempo Onde eles falavam que a verdade tem cinco estágios Não que seja a verdade ou que alguém seja o dono da verdade Vamos chamar de realidade Quando uma pessoa tem uma ilusão, uma crença Ou algo que foge da realidade A pessoa fica dominada por aquilo É que nem um cavalo, quando você coloca aquelas viseiras no cavalo Ele não consegue ver mais nada Aí quando a pessoa descobre a realidade Aquilo que confronta a crença dela Segundo esse artigo A pessoa passa por um processo de cinco estágios Que é natural do ser humano Que seria a negação, a agressão, negociação, depressão e alívio Eu vou dar um exemplo hipotético pra vocês Que nem eu fiz no outro vídeo Eu vou falar de Papai Noel Imagina que tem uma criança lá de sete, oito anos Que ela acredita no Papai Noel Não, Papai Noel existe Eu vou ver se eu não vou colocar as meinhas na janela Pra esperar o Papai Noel Porque o Papai Noel vai me dar um presente Aí o pai dessa criança resolve contar a verdade Fala, olha filha, o Papai Noel não existe É só um mito, é só uma mentira inventada Não existe nenhum Papai Noel Primeiro vai vir a negação Essa criança vai negar Não, o Papai Noel existe sim, papai Não, ele existe O senhor bebeu de novo? Não, Papai Noel existe Isso não é verdade Isso é uma negação A primeira coisa quando a pessoa é confrontada com algo que ela acredita A primeira atitude natural do ser humano é negar Depois vem a agressão A agressão é quando a pessoa não tem uma resposta lógica pra dar Aí ela começa a agredir Que nem eu falei naquele vídeo A falácia de homens Começa a te xingar Ah, você é um herege, você é um bobo Não, Papai, o senhor tá louco O senhor já mentiu pra mamãe O senhor já mentiu pra mim aquela vez O senhor tá mentindo de novo Isso é agressão É comum no meu canal as pessoas às vezes postarem comentários agressivos Me xingando de herege, de bosta, disso, daquilo Esses dias um falou assim Ah, você é um herege E colocou KKKKK É o comentário mais comum que eu recebo Eu acho até imbecil Uma pessoa que comenta isso aqui no seu vídeo KKKKK Eu já cansei de falar, mas não adianta KKKKK não é argumento, pessoal É só uma falácia de você tentar dizer que você tá zombando da pessoa Sem nenhum motivo lógico É o mesmo que eu queria zombar, por exemplo, de uma pessoa que tá errada Vamos supor, por exemplo Um físico vai lá e faz um quadro enorme de uma fórmula física Eu olho praquele físico, né Tipo um Albert Einstein Eu falo pra ele Os seus cálculos estão errados KKKKKKK Isso prova que o cálculo daquele físico tá errado? Eu refutei os cálculos daquele físico? Não Eu só tô sendo uma pessoa ridícula Mas infelizmente é o que acontece muito no meu canal E eu tenho que ter uma paciência de Jó Justamente por causa disso Porque eu sei que essas mesmas pessoas Depois elas vão ver nas suas próprias bíblias E um dia elas vão perceber que aquilo que eu tô mostrando Tá na bíblia A terceira fase é a negociação É quando a pessoa quer buscar algum tipo de subterfúgio Uma alternativa Algo que possa respaldar a crença dela Que nem no caso do Papai Noel Que eu tô tomando como exemplo hipotético Não, papai A maior prova de que o Papai Noel existe De que o senhor tá errado É que todo dia 25 de dezembro eu recebo presente E aí? Quem é que traz os presentes pra mim? Se o Papai Noel não existe Então como é que os presentes aparecem magicamente na minha árvore de Natal? Hein? Isso é a negociação Quando a pessoa tenta buscar outras coisas que não fazem sentido Ou façam sentido só pra pessoa Pra tentar negociar com a pessoa que tá mostrando a realidade pra ela Ela tá falando Não, olha aqui a prova que eu tenho aqui Olha o trenzinho que eu ganhei no Natal, papai E aí? Isso é o terceiro estágio O quarto estágio Que é o pior de todos É a depressão Esse é o pior estágio Eu costumo dizer aqui no meu canal Que eu pego leve nos meus vídeos Eu tento ser respeitoso Porque eu sei que a fé pra algumas pessoas é muito importante E em muitos casos pode levar à depressão sim Eu já vi pessoas que quando Saíram das igrejas Ou perderam sua fé Ou se tornaram pessoas céticas Elas tiveram que passar pro psicólogo Pensaram até em morte Porque você tira o chão da pessoa Como eu costumo dizer A fé pra algumas pessoas é o mal necessário Às vezes tudo que aquela pessoa tem é aquela fé Independente de não ser a sua fé, a sua crença Aquele é o chão e a base da pessoa Então é muito difícil quando a pessoa consegue perceber a realidade Ela praticamente fica sem chão E isso é um estágio muito perigoso E infelizmente nem todos conseguem sair desse estágio É por isso que muitos estudos Eu periodicamente eu deixo desativado Eu deixo bloqueado Eu deixo não listado Às vezes eu coloco assim Temporário Só pros inscritos do canal Depois eu vou lá e tiro Porque eu sei que quando a pessoa chega nesse ponto É muito difícil a pessoa lidar com isso Como nesse exemplo do Papai Noel Essa criança vai chorar Ela vai se deprimir Ela vai se entupir de doce E ela não vai acreditar que o Papai Noel não existe Ela fala Puxa meu Como que o Papai Noel não existe? O Papai deve estar fazendo essa maldade comigo Por quê? É mais ou menos assim E o último estágio É o alívio É quando a pessoa supera tudo isso E a pessoa fala Puxa meu É verdade Como eu acreditava no Papai Noel Ele é só um mito É mais ou menos assim Esse último estágio me lembra aquela passagem de João 8 32 que Jesus fala assim Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Porque por mais que seja doloroso passar por tudo isso Quando você chega aqui no final Parece que dá um alívio na pessoa Ela fala Nossa, eu não sou mais preso por crenças Por dogmas Eu sou livre Eu posso, por exemplo Fazer algo num dia sagrado Que Deus não vai jogar um raio na minha cabeça Eu sou livre Mais ou menos assim Tem uma passagem também do Evangelho Apócrifo Acho que é o de Tomé Que Jesus fala essa frase Mas de uma forma diferente Ele fala assim Quando conhecereis a verdade Primeiro vos perturbareis Pertubareis Ficar perturbado Tudo isso daqui E depois Vos maravilhareis Porque depois a verdade Ela é libertadora Ela dá um alívio na pessoa Então parece que é uma coisa realmente São estágios psicológicos do ser humano E essas regras valem para tudo Uma criança que descobre que é adotada Por exemplo Primeiro ela não vai aceitar Depois ela vai xingar a pessoa Que falou a verdade para ela Nossa, o seu pai é adotado Mentira, você é mentiroso Fia da mãe Depois ela vai tentar buscar Algum tipo de negociação Para tentar provar Que o pai adotivo dela É o pai dela Aqui ó Meu nariz é igual o dele Como é que ele não é meu pai Ele tem dois olhos que nem eu tenho Tem cabelo que nem eu tenho É meu pai Depois ela vai se deprimir Vai encher a cara Vai beber Vai provavelmente buscar Algum tipo de escapismo Que é bem perigoso Podendo até cair no mundo das drogas Sei lá Cada pessoa ali De um jeito diferente Com realidade E por fim a pessoa vai se aliviar Vai falar Puxa, eu estou tão feliz Agora eu sei realmente Quem é o meu pai E mesmo assim Ainda respeito O meu pai adotivo Porque ele me criou Mas eu estou mais aliviado De saber a verdade Então é mais ou menos isso E na religião É a mesma coisa Quando você posta um estudo Por exemplo Qualquer tema bíblico que seja Eu no meu caso Vocês podem ver Que eu uso sempre a bíblia Eu mostro na bíblia Eu pego lá o versículo Mostro Copio Faço um esboço No Word mesmo E mostro com as pessoas Aqui ó Jesus falou Mateus 24, 34 Não passará essa geração Sem que todas as coisas aconteçam A pessoa primeiro vem e fala É mentira Jesus estava falando do futuro É da igreja futura Que ele está falando Depois a pessoa me xinga Você é uma herége Você é uma blasfêmia Depois a pessoa tenta negociar Achar alternativas Para aquele texto Não, amadinho O sermão profético Se divide em duas partes Algumas coisas aconteceram Naquela época E outras vão acontecer Para o futuro Depois vem a depressão Quando a pessoa começa A vir com aquelas perguntas Típicas que eu recebo No meu canal Mas se já aconteceu Então a nossa vida É em vão A nossa fé é em vão Qual é o sentido da vida Então se o sermão profético Já aconteceu O apocalipse já aconteceu O que não tem nada a ver Com as outras religiões Não tem sermão profético E elas tem o sentido da vida Quer dizer O sentido da vida Não deve ser condicionado A uma profecia Apenas Enfim E por fim A pessoa se alivia Depois de um tempo A pessoa vem e fala Realmente Hoje em dia Eu sou mais cristão Do que eu era antes Ronaldo Porque eu percebi Que Jesus cumpriu As profecias mesmo Então eu me sinto Mais aliviado Ok Então isso aqui É só um esbozinho Para quem não conhecia Isso daqui É interessante Agora eu vou falar Sobre o outro tema Paz a todos